Olá pessoal tudo bem com vocês? Eu vou mostrar hoje aqui para vocês uma função bem legal que saiu no iOS 14 que é tocar atrás é uma função nova que saiu então vou mostrar aqui para vocês esse vídeo lembrando que essa função funciona só do iPhone 8 para cima ok então vamos aqui no ajustes a gente vai aqui em acessibilidade aqui a gente vai procurar opção toque ok aqui dentro da opção toque você vai rolar aqui para baixo você vai ver a opção que eu tocar atrás o meu já está ativado se eu tiver desativado é só clicar aqui e ativar tem duas opções tocar duas vezes atrás ou três vezes ok no caso aqui vou usar duas vezes então aqui tem várias opções para tocar duas vezes né ele vai fazer alguma ação então você pode configurar aqui agitar alcançabilidade aumentar volume capturar a tela né tirar um print central de notificações início mudo então aqui tem várias opções que você pode estar configurando aí no seu iPhone né simplesmente dando dois toques atrás ele vai executar essa ação nós vamos fazer uma aqui só para testar é bem legal vamos vou configurar aqui início ok então toda vez que eu vou publicar atrás duas vezes né dois toques atrás eu vou para a tela de início como se fosse botão home vamos estar fazendo agora aqui toquei duas vezes foi para a tela de início ok isso é muito legal fazer aí para capturar tela né fazer um print então você pode tocar na maçã ou nessa região aqui ok tocando duas vezes a tela de início e você pode escolher outras opções aqui vou escolher aqui a diminuir volume então toda vez que eu der dois toques atrás o volume diminui vamos testar pode ver que ele o toque já está diminuindo ok por exemplo eu quero mudo toda vez que eu der dois toques vai para o mudo dois toques ó pode ver que mutou dois toques de novo voltou ao normal então função aí bem legal né tem várias opções e é isso aí espero que tenha gostado do vídeo aí se você gostou dessa novidade aí é deixe seu like no vídeo se inscreva no canal muito obrigado por assistir até mais e aí e aí e aí Amém.